Hoje nós estamos aqui no CDS, o Centro de Serviços da Vaipo do Brasil. O CDS é responsável pelo acompanhamento da sua obra. E o nosso primeiro contato acontece logo após a confirmação do seu pedido, quando a nossa equipe liga para você para saber o status da sua obra e então efetuar o agendamento ou da visita técnica ou então para a medição das aberturas. Em seguida, o CDS acompanha a fabricação da sua esquadria. E quando aqui estiver tudo ok, a gente volta a entrar em contato com você para efetuar o agendamento da entrega das esquadrias na sua obra, sempre acompanhada de um responsável indicado por você, nosso cliente. O CDS novamente entra em contato para efetuar o agendamento da instalação das esquadrias na sua obra. Este é um dos processos que transforma a Vaipo do Brasil na maior fabricante de esquadrias de PVC da América do Sul. Ficou curioso sobre os demais processos da nossa empresa? Acesse o nosso site e acompanhe as nossas redes sociais.